Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de quadradinho de crochê, muito fácil de fazer, muito simples, mas que fica incrível. Nós podemos criar várias peças com ele. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós começarmos, então, vamos fazer aqui o anel mágico, uma corrente, vamos fazer um ponto baixo, e agora, trabalhamos quatro correntes aqui em cima. Dentro desse espaço do anel mágico, nós voltamos e fazemos ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. Vamos trabalhar fazendo sempre ponto alto, separado por duas correntes, até ficarmos aqui com oito pontos altos. Fizemos as últimas duas correntes e os oito pontos altos. Vamos puxar o fio do nosso anel mágico e vamos fechar essa carreira, vindo aqui na segunda corrente, depois do ponto baixo. Puxamos essa cordinha aqui para trás. Fazemos duas correntes, podemos cortar esse fio, depois passamos ele aqui por entre os pontos e podemos amarrar com esse outro. Agora, nós vamos pegar outra cor de fio, vamos fazer um nó. Podemos começar a trabalhar em qualquer um desses espaços. Então, aqui eu vou colocar a agulha e vou trazer aqui o fio fazendo um ponto baixíssimo. Vamos fazer três correntes aqui. Laçamos a nossa agulha duas vezes e dentro desse espaço, nós vamos trabalhar ponto alto duplo, tirando de dois em dois pontos. Laçamos duas vezes, voltamos no mesmo lugar e trabalhamos ponto alto duplo. Laçamos duas vezes e agora vamos trabalhar o terceiro ponto alto duplo. Fazemos três correntes, voltamos aqui no mesmo lugar e fazemos um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma corrente, vamos para o próximo espaço, trabalhamos um ponto baixíssimo e três correntes. Laçamos duas vezes, fazemos os três pontos altos duplos. Três correntes, voltamos no mesmo espaço e fechamos com ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo espaço, fazemos ponto baixíssimo, três correntes e repetimos tudo de novo. Então, assim, nós vamos seguir fazendo por toda a cor. Uma pétala, uma pétala para cada espaço que temos de base. Chegando no final da nossa linha, o trabalho está ficando assim. Já fiz aqui o último ponto baixíssimo, prendendo essas correntes. Fiz a última corrente e agora nós vamos vir nesse ponto que nós temos aqui. Pegando de trás para frente, vamos trazer essa laçada para trás. Aqui nós trabalhamos duas correntes, podemos amarrar com esse outro fio, depois cortamos o excesso. Agora, nós vamos pegar outra cor de fio, vamos fazer um nó. E nós podemos começar a trabalhar em qualquer um desses espaços aqui no meio, onde fizemos uma corrente de separação. Então, colocamos a agulha ali e aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos fazer quatro correntes. Passando essas correntes por trás da pétala, nós vamos vir na próxima argolinha que nós temos aqui no meio. e vamos fazer ponto baixo novamente. Quatro correntes. Vamos na próxima argolinha e fazemos ponto baixo. Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira. Vamos trabalhar aqui atrás até o final. Chegando aqui no final, nós vamos fechar fazendo um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que nós temos. E dentro desse espaço, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Para nós caminharmos aqui para a argolinha do lado. Vamos fazer uma corrente e voltamos no mesmo espaço. Trabalhamos ponto baixo e duas correntes. No mesmo lugar, nós vamos trabalhar mais dois pontos altos. Vamos fazer três correntes. Voltamos no mesmo lugar e fazemos mais três pontos altos. Laçamos a nossa agulha. Vamos no próximo espaço. Trabalhamos aqui três pontos altos. Laçamos. Vamos no próximo espaço e trabalhamos o leque fazendo três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira. Vamos fazer um bloco com três pontos. E depois, repetimos o leque. Sempre intercalando dessa forma aqui até o final. Chegando no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. Nós vamos finalizar nessa segunda corrente que nós temos aqui. Fazendo um ponto baixíssimo. Dentro desse espaço, nós vamos fazer um ponto baixo e duas correntes. Laçamos a agulha e dentro do mesmo espaço, nós vamos trabalhar mais dois pontos altos. Nesse canto, nós vamos trabalhar o leque fazendo três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. No próximo intervalo que nós temos aqui entre os pontos, nós vamos fazer três pontos altos. No próximo espaço, nós vamos fazer mais um leque. No próximo espaço, nós vamos fazer mais um leque. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. Em cada espaço que nós temos aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos. E nos cantos, sempre fazemos o leque. Chegando aqui no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. Nós vamos vir nessa segunda corrente que nós temos aqui depois do ponto baixo. Pegando de trás pra frente. Nós vamos puxar a argolinha. E fazemos duas correntes. Podemos cortar aqui atrás e esconder entre os pontos. Agora, nós vamos pegar a primeira cor que nós utilizamos. Vamos fazer um nó. Laçamos a agulha e podemos começar a trabalhar em qualquer um desses pontos que nós temos aqui. Então, pegando apenas a cordinha de trás do ponto de base, eu vou trabalhar ponto alto. Vamos no próximo ponto, trabalhamos ponto alto. E assim, nós vamos continuar fazendo até chegar no canto do nosso quadradinho. Reparem que está ficando aqui na frente uma linha de relevo que dá um destaque ainda maior a nossa peça. Então, vamos continuar assim. Fazendo ponto sobre ponto. Chegando aqui no canto do nosso trabalho, dentro dessa argolinha que nós temos aqui, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Vamos fazer três correntes. Vamos pular uma argolinha de base. Na próxima, nós fazemos dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, continuamos fazendo ponto sobre ponto. Chegando no outro canto, nós vamos repetir em cima dessa corrente, fazemos dois pontos altos. Três correntes de separação. Pulamos um ponto e vamos na próxima corrente fazer os outros dois pontos altos. E essa vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Trabalhamos ponto sobre ponto e nos cantos repetimos o que fizemos aqui. Chegando no final da nossa carreira, olhem que lindo que está ficando o desenho da peça. Nós vamos finalizar da mesma forma que fizemos nas carreiras anteriores, tá? Vamos vir aqui nesse primeiro ponto que nós temos e vamos trazer essa laçada aqui para trás. Fazemos as duas correntes. Podemos cortar esse fio. Ajustamos depois esses fios lá atrás. Ajustamos os pontos também. Nós podemos colar aqui no meio uma pérola, podemos colar uma florzinha pequena aqui na frente. Também vai ficar muito bonito. Fica um desenho bem bacana nesse quadradinho. Nós podemos fazer diversas peças com ele, incluindo bolsas, tapetes. Podemos fazer mantas também, da forma que nós desejarmos. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa peça. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.